Olá pessoal, hoje nós vamos resolver a questão número 4 da UBMEP 2021, gabarito extraoficial nível 3. Lembrando que se você está estudando para a prova da UBMEP que vai acontecer em agosto, essa aqui é uma prova que já foi aplicada em algumas cidades do Brasil, ok? As provas serão diferentes, só lembrando. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que estão estudando para a UBMEP. Então vamos lá na quarta questão, que diz o seguinte, quantas vezes 17 ao quadrado deve aparecer dentro do radicando na igualdade abaixo para que ela seja verdadeira? Nós temos aqui, dentro da raiz quadrada, 17 ao quadrado mais 17 ao quadrado, pontinho e pontinho mais 17 ao quadrado. Tem uma quantidade de vezes que ele aparece aqui dentro. Isso aqui é igual a 17 ao quadrado mais 17 ao quadrado mais 17 ao quadrado. Então quantas vezes eu devo colocar aqui, a pergunta é essa, o 17 ao quadrado para que a raiz dele chegue a esse valor aqui. O que nós vamos fazer aqui, gente? Observem que esses valores aqui, eu quero descobrir quantas vezes eles aparecem aqui. Eu vou chamar esse valor de x. Então vamos escrever assim, 17 ao quadrado aqui dentro da raiz quadrada vezes x, que é a quantidade de vezes que ele vai aparecer aqui dentro. E aqui, depois da igualdade, observe que o 17 ao quadrado aparece três vezes. Então vou colocar aqui, 3 vezes 17 ao quadrado. Bom, chegando aqui, o que eu devo fazer? Eu devo eliminar essa raiz quadrada desse membro, né? Então eu vou elevar os dois membros ao quadrado. Vou colocar assim, ó. Quando esse termo aqui for ao quadrado, ele vai cancelar com a raiz, vai ficar 17 ao quadrado vezes x. E aqui desse lado, 3 ao quadrado, né? Que vai dar aqui, vezes 17 ao quadrado ao quadrado, 2 vezes 2, vai dar 4. Então vai ficar 17 elevado à quarta. Nós vamos colocar aqui, 17 ao quadrado vezes x. Aqui vai ficar 3 ao quadrado vezes... O que é 17 elevado à quarta? É 17 ao quadrado vezes 17 ao quadrado. Conserva a base e soma os expoentes para dar 4 aqui. Como tem esse termo em ambos os lados, eu vou cancelar aqui, ó. Esse termo com esse. Então x vai ser igual a 3 ao quadrado vezes 17 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 e 17 ao quadrado é 289 vezes 9. Esse x vai ser igual a 2.601. Essa é a quantidade de vezes que o 17 ao quadrado vai aparecer aqui dentro da raiz para que o resultado seja igual a esse outro aqui, ó. Então 2.601 é a nossa letra A. Então, gente, vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente volta com a questão número 5. Valeu!